Música Quem gosta de socos e chutes, o Muay Thai é uma ótima escolha para fazer atividade física. Primeiramente, como é uma arte marcial, defesa pessoal, né? E a questão de emagrecimento, porque ela é uma arte muito aeróbica, então o gasto calórico é muito alto. Então, emagrecimento, condicionamento físico, são inúmeros benefícios. Música Benefícios que o Leonardo conhece bem. Eu perdi 40 quilos em 5 meses. Foram exatamente isso, 40 quilos em 5 meses. Eu perdi 110 quilos para 70. O começo foi por conta do excesso de peso. Eu queria perder peso e aí eu comecei no Muay Thai por conta disso. Hoje é um esporte que eu gostei e eu faço por amor mesmo. Música Quem também procurou o Muay Thai para emagrecer foi o Stephen. Mas depois de começar, gostou tanto que continuou praticando. Eu não tinha nenhum contato com a luta, não gostava, não tinha nenhuma opinião formada. Quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a pegar um pouco de paixão. E aí uma coisa foi levando à outra. Hoje eu não faço nem por conta de corpo. Hoje eu faço por conta da luta. O corpo é consequência para mim. Música Elisa é boxeadora há mais de 5 anos e viu várias vantagens nessa outra luta. Eu gostei muito do Muay Thai, que ele também trabalha a perna. Pelo ambiente, pela academia em si, pelos colegas que você faz aqui e te dá um condicionamento muito bom para o boxe também. Música Fazendo uma modalidade física que você goste, a probabilidade de você ter resultados melhores é muito maior. Porque você vai se criticar mais naquilo lá. Então isso que é legal do treino em turma, o pessoal acaba fazendo amizade um com o outro e acaba pegando mais pesado. Se o pessoal gostar daquilo que está fazendo no Muay Thai, muita gente acaba gostando, tanto homem quanto mulher, de qualquer perfil, os resultados vão ser muito melhores. Música Música